Mesmo que os anos passem, até mesmo que a distância nos separe, ficarão dentro de mim. Os momentos que felizes nós passamos, muitas lutas enfrentamos. A inveja, o que levantou, enfim, com o mestre aprendemos ser valentes. Vindo a guerra, de repente, jamais vamos recuar. Pois singiu-nos de uma força onipotente, este Deus onisciente. Certamente nós iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer tocar ouvindo a sua voz. Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos. E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar. Eu sei que a saudade um dia vai me visitar. Ou se a luz do mundo vir pra derrubar. Perseguido ou desprezado, lembrarei que ao teu lado descobri um dom divino, um ato de cantar. Seja humilde, nunca atraque essa riqueza. Não se esqueça que a beleza verdadeira é a interior. Muito embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos a irmandade O que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente Mostrando a felicidade de cantar Pra quem ainda não cantou Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Foi um prazer Tocar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos Vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade Um dia vai me visitar Ou se a ilusão Do mundo vir pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Eu descobri um dom divino O ato de cantar